A Polícia Federal deflagrou hoje a operação MAIS para desarticular o esquema criminoso de contrabando de milho e de outras mercadorias consideradas ilícitas que vêm da Argentina. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos estados de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e também no vizinho Paraná. Durante as buscas, uma pessoa foi presa em flagrante por posse de arma de fogo ilegal. Foram apreendidos ainda documentos, computadores, celulares, uma pistola com numeração raspada e munições. Os investigados vão responder por crimes de contrabando, falsidade ideológica, organização criminosa e as penas podem chegar a 18 anos de prisão. Duvido que alguém cumpra todo esse tempo. Parabéns à Polícia por mais uma ação.